Imagina a seguinte situação, você sai da tua casa, rotineiramente, você sai da tua casa para fazer as tuas coisas, e num fatídico dia você acaba sendo atingido por um carro. Só que o mais grave dessa história é que não foi simplesmente ser atingido com um carro, um arranhão, uma pequena lesão ou uma fratura, não. Uma situação que coloca você em estado grave em um hospital e ainda, dias depois, o médico vai até o local e vai lá para testar o óbito seu. Dá para acreditar nisso? Foi o que aconteceu com a Tamires. A Tamires foi atropelada por um sujeito irresponsável. Olha só essa história, gente. A Tamires foi internada, ficou 44 dias depois de ter sido atropelada. Hoje ela tem nove pinos em um joelho, seis pinos no outro joelho e várias marcas pelo corpo. E o médico contou para o Carlos, que é este que você está vendo no vídeo, o esposo da Tamires, falou, olha, eu vou testar o óbito da tua esposa. O quê? Como assim? Começou uma corrente de oração, gente, tão forte, desde o primeiro dia em que ela foi atropelada. E o milagre aconteceu para mostrar para você que está em casa, que muitas vezes reclama de alguma dorzinha na ponta da unha, ou que desiste de enfrentar os problemas da vida por qualquer questão que seja. A acreditar no impossível, a acreditar em quem resolve, porque a gente sempre fala, o milagre, o preço do milagre, qualquer um pode pagar. É a fé. E foi através da fé que a família recorreu à cura da Tamires. Uma história tão incrível que você vai se emocionar comigo a partir de agora. Depois de 44 dias internada no hospital, Tamires voltou para casa e segue se recuperando das graves lesões que sofreu, provocadas pelo atropelamento causado por um motorista embriagado. Tamires me recebeu na casa da família, para falar sobre o seu estado de saúde. O marido dela, Carlos, contou sobre o período difícil que atravessou enquanto a esposa permaneceu internada. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Deus, que eu creio, mas eu falei assim, principalmente eu sei em quem ela tem crido. Em quem ela tem buscado, em quem ela tem feito para Deus e Deus vai devolver ela para mim. E 44 dias depois eu trouxe ela para casa. Eu só falava assim, Deus, eu não quero trazer esse possível para mim, mas eu quero trazer ela para os nossos filhos. As palavras exteriorizam a sua fé e reforçam sobre a importância de acreditar e não desistir diante de qualquer situação. Ela ficou 11 dias em coma, ela acordou, ela morreu. Ela, que nem a gente falou no vídeo da ESC, ela morreu. E Deus veio e ressuscitou ela de volta. A gente tem certeza disso. E o que fez essa diferença disso, que a gente sempre fala e sempre vai bater nessa tecla, foi as pessoas naquela terça de noite e as pessoas se uniram. Ninguém combinou com ninguém. As pessoas simplesmente fizeram um grupo e começaram a orar de madrugada. Passaram a madrugada inteira, orando, intercedendo a favor dela. E aquilo ali a gente tem certeza absoluta, que aquilo ali mudou a história da minha esposa. Tamires segue se recuperando em casa. De tudo o que aconteceu, de todo o acidente, eu não tenho lembrança nenhuma. Tanto que eu só descobri o que aconteceu depois por conta da minha cunhada, que me falou. Que até então eu não sabia nem o que tinha acontecido comigo. Nem acidente, nem nada. Sem noção nenhuma. Sem lembrança. Agora, esses dias você recebeu uma visita aqui de um coral de vozes dos alunos. Que presente! Como é que foi receber isso, essa surpresa? Foi um presente lindo. Eu não estava esperando. E ele até comentou comigo que o pastor tinha solicitado, né? E eu não imaginava que eram tantas pessoas. Mas foi lindo, lindo, lindo. Foi emocionante. E com certeza fez toda a diferença no meu dia. Eu também quero agradecer, assim, para a equipe do São José, assim, que... Doutor Sanches, a equipe lá da UTI, pelo atendimento que se chama Humanizada. Tipo assim, eu fiquei alguns dias lá, eles botaram a visita estendida para mim e para a minha sogra. A gente via o amor que eles fazem lá. Que isso fez a diferença na vida dela, de eles ajudarem ela, recuperarem ela, a fazer tudo com amor e carinho. Tive uma menina que fez uma bonequinha para ela, para ficar fazendo fisioterapia. A gente não... tem só agradecer. Eu lembro que nós, aqui no programa, a gente até fez um anúncio pedindo doação de sangue para a Tamires, né? Foi uma grande movimentação na família, rede social, grupos de WhatsApp, programa na televisão. Quer dizer, juntou tudo, uma corrente de oração gigante, torcendo na expectativa de que o milagre realmente fosse trazer de volta a Tamires. E aí hoje a gente comemora, e eu falo isso com tanto entusiasmo, com tanta felicidade, porque testemunhar isso é algo muito grande. E eu fiquei muito feliz de conhecer o Pedro, que é o pai da Tamires. A Tamires, por essa força, essa fé. E também o Carlos. O Carlos é apaixonante, é um cara, assim, muito agradável de conversar. É um cara que, quando começa a falar com você, ele realmente enriquece a tua vida com tanta qualidade no conteúdo que ele fala para a gente. Então, assim, é uma família abençoada que enfrentou uma situação justamente para testemunhar, para falar do milagre, e vai contribuir para transformar a vida de pessoas. Tamires, Deus abençoe a tua vida. Um beijo no teu coração. Carlos, um abraço forte a você. Dê um beijão nos teus filhos. Também o seu Pedro, pai da Tamires, a mãe da Tamires, toda a família. São pessoas muito queridas, e eu tive a oportunidade de ficar ali com eles, de conversar com eles. E eu fiquei muito feliz com tudo que eu escutei ali, e fiz questão de dividir um pouquinho desse nosso bate-papo com você, aqui na Tribuna do Povo. Obrigado.